Fala galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. A Motorola acabou de apresentar o Motorola One Macro, né? De maio pra cá, a Motorola já lançou 4 smartphones. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse Motorola One Macro. Saber sobre os diferenciais desse smartphone nesse vídeo. Confere aí. Pois bem, pessoal. Motorola One Macro. Eu ainda não tenho aparelhos em mãos, mas eu conheço todas as especificações dele, né? No meu site, no meu blog, eu sempre escrevo notícias. Quando lanço um novo smartphone, eu escrevo sobre cada um desses smartphones. E eu achei interessante trazer um vídeo comentando aqui sobre o lançamento. Sobre as especificações desse smartphone aí. De maio pra cá, a Motorola já lançou 4 smartphones. A gente viu aí o Motorola One Vision, o Motorola One Action, o Motorola One Zoom e o Moto E6 Plus. Que é um smartphone mais em conta. Inclusive, todos eles estão aqui em minhas mãos. Porque, mano, é tanto vídeo que eu tenho pra gravar ainda, né? Analisar esses smartphones. Tem muito conteúdo aqui. Então, são esses os smartphones, né? Cada um com diferencial. Por exemplo, o Motorola One Vision, ele vem trazer, estrear o modo noturno da Motorola, né? Nas fotos à noite. O Motorola One Action, ele tem uma câmera de ação semelhante à GoPro, né? Com ângulo bem aberto. Perfeito pra você gravar vídeos, porque ele tem uma super estabilização. E o Motorola One Zoom, que tem uma câmera exclusiva pra aplicar zoom sem perda de qualidade. Além dos outros sensores, né? Uma câmera ultra grande-angular, uma câmera telephoto, uma câmera de zoom e a câmera normal, câmera comum. Mas, o caso aqui é Motorola One Macro, que vem com a especialidade de tirar fotos bem próxima dos objetos. As lentes macros das câmeras da DSL, ela conseguia capturar as fotos bem próximas. Inclusive, esse Motorola One Macro, ele consegue capturar as fotos com 2 centímetros de aproximação, sabe? Você pode encostar bem o aparelho pra tirar as fotos. Não é como a maioria dos smartphones comuns, que você tem que deixar o smartphone um pouco afastado. Senão, ele não consegue focar de jeito, maneira. Nem tente que não consegue. Então, esse Motorola One Macro vem com essa ideia diferenciada. Porém, ele é um smartphone mais econômico, pessoal. Eu creio que ele vai chegar aqui no Brasil custando cerca de R$ 1.299,00 inicialmente. Pra depois de alguns meses, já baixar de preço e você conseguir comprar por R$ 1.000,00 aproximadamente. Por quê? Porque ele vem com a configuração de 4GB de memória RAM com 64GB de armadramento, processador da MediaTek pra baratear o máximo o smartphone. Até porque aqui no Brasil, a galera realmente procura smartphones mais em conta, mais barato, que custe menos de R$ 1.500,00. E ele vem também com uma coisa que também barateia demais o smartphone, que é a questão da tela com resolução HD+. A mesma coisa que a Motorola fez no ano passado, quando lançou o Motorola One, que foi o primeiro smartphone dessa série One da Motorola. E então, esse smartphone, eu creio que ele vai chegar aqui por R$ 1.200,00, R$ 1.300,00. Claro que depois de alguns meses, os preços sempre baixam. Isso não tem o que reclamar mesmo com a questão do preço inicial de qualquer smartphone. Muita gente reclamou também do Motorola One Zoom, que teve um preço inicial de R$ 2.200,00. Mas claro que daqui a um tempo, a gente já consegue comprar ele por R$ 1.999,00 tranquilamente, ou até menos. Então, eu achei esse smartphone um tanto interessante. Claro que pra mim, não é o smartphone que eu gosto de utilizar. Mas pra muitas pessoas aí, que gostam de smartphone com bom custo-benefício, vai ser interessante por causa da questão do armazenamento, né? 64GB. A questão da memória RAM, 4GB também, que ajuda muito no desempenho, na utilidade de vários aplicativos simultaneamente. Isso ajuda pra caramba. Esse processador aí, que é o Helio P70, se eu não me engano. Eu não conheço muito bem esse processador, mas levando em consideração o conhecimento que a gente já tem dos processadores da MediaTek, deve ser mais um processador, né? Dessa fabricante aí, que tem fama de gastão, tem fama de esquentar muito o smartphone. Mas eu creio que não vai ser tão ruim assim. E outro ponto, né? Que quem vai escolher esse smartphone, geralmente, é uma pessoa que não é tão exigente assim. Porque as pessoas que realmente são exigentes, ela provavelmente vai escolher um smartphone que custe até mais de R$ 1.500. Então, esse provavelmente vai vir custando bem menos que isso aí. Outro detalhe interessante do smartphone, 4.000 mAh na bateria. É uma capacidade bacana, né? Pra um smartphone como esse, que tem tela de resolução 1HD+, não vai consumir tanto a bateria. Embora o processador tenha fama de gastão, mas a gente vai ver na prática como é que ele vai lidar com as atividades do dia a dia. Mas, aquela coisa, né? O uso, a questão da drenagem da bateria, varia de pessoa pra pessoa. Não esquecendo aqui que o smartphone, na verdade, tem uma configuração de câmera tripla. Além da câmera exclusiva pra capturar fotos no modo macro, ele tem uma câmera normal de 13 megapixels. E a terceira câmera, pra ajudar nas capturas do modo retrato. Ele também tem uma câmera frontal de 8 megapixels, que não deve ser muito diferente da maioria dos smartphones da atualidade, nessa mesma faixa de preço. Com relação ao sistema, embora ele leve o nome One, ele não é um aparelho com o Android One. Ou seja, que tem promessa de receber duas grandes atualizações do sistema operacional. Então, esse é um smartphone comum da Motorola, que tem promessa de receber apenas uma grande atualização do sistema. Ou seja, ele vai receber o Android 10, e mais dois anos de atualizações de segurança. Que é aquelas atualizações que não mudam nada no sistema, só algumas atualizações pra manter o smartphone seguro com as definições de segurança da Google. Beleza? Então, por enquanto é isso, né? Eu vou no evento, fui convidado pela Motorola. Obrigado, Motorola, por esse convite. O evento de lançamento aqui no Brasil do smartphone é no dia 24 desse mês. Vou estar presente, vou trazer novidades, caso vocês queiram, ou até mesmo acompanhar, ou até mesmo tirar dúvidas através do meu Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Abaixo no meu Instagram pra vocês me seguirem, tirar dúvidas através do direct, porque eu consigo responder a galera lá. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí